A gente tem que ficar na sagacidade pra ver se elas estão aqui ou não. Me parece que não, gente. Me parece que não. E eu tenho que pegar minha pintura ali, certo? Certo. Bora. Beleza. Vamos levar aqui, ó, nossa outra pintura. Eu já vou ver se tem alguma coisa ali naquele banheiro. Porque às vezes fica e a gente já desce se tiver. Bora, 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 bora. Vamos ver se tem alguma coisa nesse banheiro aqui. Às vezes tem, né, gente? Ó, parece que nada. Podia ter uma passagem secreta nesse banheiro, seria top. E agora a gente vai ter que descer pra pegar nosso outro pedaço da pintura. Minha ideia era matar elas, mas vamos ver se vai dar certo. Ah! Meu pai do céu. Agacha! Minha nossa, gente. Cadê ela, gente? Não veio? Eu achei que ela ia vir, carambolas. Vem? Foi. Eslendrina já foi. Agora o problema é a Granny, né? Ó, a Granny tá ali. A gente tem que esperar ela ir pra algum lugar. Pra gente poder vazar. Porque agora a gente precisa matar a Granny. E pegar... Acho que agora vai dar pra ir. Se ela for pra lá, a gente consegue ir, hein? Não, não consegue, não. Consegue não, gente. Temos que esperar mais. Não adianta... Agora sim. Agora a gente consegue. Descer assim, sem medo de ser feliz. Porque ela não vai estar por aqui. A gente vai descendo. E já pega... A pintura com a Alicia. Bora. Oi, Alicia! Me dá logo essa pizza, por favor. Eu tô morrendo de fome. Eu tô com medo da Granny. Nada tá dando certo. Eu tenho que chegar no ato 2 com todas as vidas. Você poderia, por favor, me dar? Rápido, Alicia! Não fica enrolando, não, cara. Deixa eu fechar aqui. Porque aí se abrir, eu já sei que ela tá vindo. Ai, logo! Para de regular essa pintura, carambola! Vem! Ok. Eu tenho quase certeza que a gente deixou nossa arma por aqui. Então é por aqui que eu vou. Vamos ver. Deixamos. Só que ela deve estar sem tiro. Tá, ela tá com um tiro. Ok. Eu deixei a pintura aqui. Uma vai morrer de coiso. e a outra vai morrer de tiro. Ah, meu pai do céu. Beleza, beleza. Vamos pegar a pintura. E aí eu vou por dentro. Que a Angelina vai vir por aqui por causa do barulho. Ah! Meu Deus! Mas vai dar, galera. Ai, se você não for lerda! Vai dar. E aí vai faltar qual? É só essa? Ah, do Grandpa, gente. Eu tenho que pegar do Grandpa. Vamos lá. Eita, subi demais. Gente, não vou arriscar, não. Eu ia pegar já do Grandpa. Mas eu vou levar essa aqui com muita calma nessa hora. Depois eu desço e pego a do Grandpa, beleza? Só bora. Tá fácil não, povinho? Bora. Tô nervosa. Vamos ver se ela tá por aqui? Parece que não, hein? Vamos. Eu acho que não, galera. Vamos, vamos. Vou pegar do Grandpa. Vou pegar do Grandpa. e já vou ver se tem mais alguma coisa aqui no Grandpa, ok? Pior é que faz mó barulhão essa lasqueira. Parece que não, hein? Eu vou sair por aqui. Beleza, beleza. Foi. E aí? Eu vou... Não sei, gente. Eu tô pensando... Se eu chamo elas pra cá? E aí eu vou ao outro lado por dentro do Grandpa? Não sei. Eu vou ter que dar um olé nelas porque eu acho que a... A arma só tem um tiro. Ah! Como é que ela veio dali, gente? Ai, eu não tô acreditando nisso, galera. Vamos chegar com duas vidas só no ato dois e não com três. Mas dá pra passar, galera. Dá pra passar. A gente ainda tem muito tiro. E, aliás, o que eu vou fazer é atirar nelas, né? Meu pai do céu. Eu não acredito que eu desse mole porque eu abri a parte do Grandpa e não fiquei na sagacidade. É isso que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá, galera. O que eu vou fazer? Cadê minha arma, gente? Tá aqui. Ok. Vamos ver se tem alguém por aqui. Vou ficar na sagacidade. Uh! Fiquei presa! Fiquei presa! Não acredito, gente. Como eu consegui perder tanta vida tão rápido? Ninguém merece. Eu não vou ganhar essa lasqueira nunca. Ninguém merece, gente. Tava com três vidas pra passar o ato dois no final pra levar a última pintura tão de boa na lagoa. Eu tô cagalhando tudo. Só assim. Só falando assim mesmo. Tô cagalhando tudo, tudo. Fiz o barulho ali pra ver. Elas estão aqui. Então... Beleza. Vou chamar a Granny agora. E se ela não vier lá do Grandpa, vai ser sagacidade pura. Vamos ver. Aí eu tenho que ficar aqui na sagacidade pra ver de que lado ela vem. Pra eu ir pro lado contrário, né? Vamos lá. Tá vindo daqui, ó. Vem, Granny, pra cá. Beleza. Bora lá. Eu nem sei onde eu perdi minha arma, acho que foi aqui, né? Não foi? Foi. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar a arma já aqui, ó. Tá? Pra gente não perder. Depois que a gente passar pra tu dois. Porque se tudo der certo, a gente vai passar pra tu dois agora. E bora. Bora, gente. Bora, que eu não aguento mais. Bora, gente. Que eu dei muito mole. Mas, ó. Eu fui muito longe com uma vida. Quem sabe a gente consegue, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Fui muito longe com uma vida. Pode ser que a gente vá muito longe com uma vida de novo. Bora. Bora. Me dá logo a chave da ventilação, best friend. Me dá logo isso, por favorzinho. Beleza. Vamos pegar a chave da ventilação pra gente poder vazar. O que que eu vou fazer agora que elas podem entrar por aqui? Eu vou abrir aqui. Fica mais fácil. E aí... Desço aqui. Vai, ô trouxona. Ok. Não posso dar de cara com nenhuma delas. Beleza. Bora. Bora, bora. Que agora vem aquela parte ainda da eslendrina, né, gente? Situação não é fácil, não. Vamos tentar resolver de uma forma rápida. Não sei se iremos conseguir. Olha eu já indo pro lado errado. Olha eu já indo pro lado errado, cara. Vai, Renatinha. Bom, vamos pegar nossa lanterna. Que eu sempre fico perdida. Nunca acho essa lanterna de primeira, galera. Ela fica num escanto muito louco. Ela fica mudando, né? Ela tá ali, eu acho. Acho que eu vi ela aqui, ó. Ué, gente. Tô tendo visão. Eu tô tendo... É visão, gente? Aqui ela. Aqui. Agora eu vi. Bora. Ai, meu Deus. Acenda a luz aí, por favor. Eu tô perdida. Vamos para a casa da eslendrina. Gente, chegar aqui já é difícil, né? Aí tu ainda tem que achar todas as coisas pra passar pro ato 2. Aí fica uma dificuldade do mal, né? Eu acho que eles podiam fazer assim. De repente, eles davam uma vida quando vocês passam pro ato 2, né, galera? Ah, sai pra lá, cara. Sai pra lá. Eu vou fazer assim, gente. Vou abrindo tudo. Mas vou... Tudo pela direita. Que aí a gente consegue ir mais rápido. Tudo pela direita. Tudo pela direita. Tudo pela direita. E vamos ver se aqui abre. Aqui eu acho que não tem nenhum livro. Pelo menos nunca tem. Pra lá, vamos lá. Tudo pela direita. Ah, sai. Não abre. Ok. Aqui eu acho que tem um. Não, não tem. Renatinha tá viajando já. Tudo pela direita. Abra. Not now. Ok. Aqui eu sei que tem dois, eu acho. Olha lá, gente. Um. Né? Aqui não tem nada. Ali tem outro. Dois. Ok. Vamos continuar. Tudo pela direita. Aqui eu acho que também não tem. Não tem. Bora, 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 bora. Que eu tô nervosa. Ah! É isso que lasca tudo, né? Eu acho que aqui também não tem, galera. Pelo que eu me lembro. Ok. Vamos continuar seguindo. Por aqui. Aqui. Tem um, ó. Né? Pegamos. Aqui. Já abrimos aqui, ó, gente. Tá indo bem, né? A gente tá indo rapidinho até nessa parte da eslendrina. Bora. Ah! Sai pra lá. Você não vai me assustar, não. Primeiro pedaço. Primeiro pedaço da lasqueira lá. Ok. Vamos continuar seguindo por aqui. Aqui não foi. Aqui acho que ainda não abre. Também não. E aqui não. Então agora a gente vai tudo pela esquerda. Ok? Já que a gente foi tudo pela direita da outra vez. Agora a gente vai tudo pela esquerda. Eita, tô ficando doida. Tô ficando loucona, gente. Ai! Aqui a eslendrina me tira do meu caminho, cara. Sai pra lá. Ó, agora vai. Not now. Não acredito. E essa aqui? Essa daqui já tinha aberto. Certo? Certo. E agora, gente? E agora? Acho que eu tinha vindo daqui, né? Ó. Not now. É. Daqui que eu tinha vindo. Agora que a gente começa a ficar lascado, né? Eu vou tudo pela direita. Mas quando tiver a lasqueira ali, eu vou pra esquerda. Hã? Ah lá. O problema é que a eslendrina deixa a gente perdido depois que ela lasca com a gente. Agora eu vou pra cá. Agora foi, hein? Não! Gente, não é possível. Vamos lá. Vou voltar aí tudo pela direita. Eu tava indo bem demais. Tudo pela direita. Porque eu tava indo bem. E aí a gente se lascou. Teidada aqui, redatinha. Eita, lelê do céu. Ela me tira do meu caminho, gente. E aí a gente se lasca. Pra lá eu já fui. Pra cá eu também. Vamos voltar aqui. Deve ser ali, ó. Deve ser essa porta aqui. Beleza. E aí vai faltar só uma portinha, né, gente? Espero que dê certo. Agora eu acho que a gente ganha o livro, né? Ai, ou será que foi na Granny que ela tinha deixado o livro? Agora eu não sei. Sai pra lá, bicho feio. Não é aqui. Não é aqui. Vamos ver aqui. Não é possível isso, gente. Não é possível isso. É aqui. Não? Ah, não. Essa é a última. É a da saída, né? Também não. Sai pra lá, ô, Eslindrina. Preciso passar. Gente, vou continuar pela direita de novo. Ok? Era o que tava dando certo. Falta um livro. E eu acho que esse livro quem me entrega é a... Eslindrina, né? Vamos ver. Vou continuar aqui. Aqui a gente já foi. Aqui a gente já foi. Aqui acho que ainda não foi, hein? Sai, cara! Deixa eu viver. Foi. Ela que dá o livro pra gente, ó. A filha da Eslindrina. E agora, finalmente, é só a gente achar a nossa saída, né? Pra passar a foto 2. É muito grande. Eu tô dividindo pra vocês, gente. Porque vocês não estavam conseguindo assistir esse inteiro. É muito, muito grande. Então, agora eu tô sempre dividindo em parte 1 ou parte 2. Porque senão fica muito chato pra vocês. Bora. Eu tenho que achar aquela parte da escada. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui, mas eu acho que... Ela vê que a gente tá indo certo. Ela fica brava. É isso. Com certeza. Vamos, vamos, vamos. Tá. Agora eu tenho que achar a parte da escada. Que não é aqui. Acho que é aqui. Não. Não. Eita, lasqueira do céu. Sai. Ah lá. Eu já fiquei perdida. Já não sei mais onde tô. Por causa dessa lasqueira dessa senhora. Acho que é aqui. Foi. Beleza. Agora a gente ainda tem que achar a saída. Gente, é muito confuso tudo, hein? Eu acho que tinha que ser que nem Hello Neighbor. Tem ato 2? Tem ato 1? Ok. Mas aí, é como se começasse do zero, entendeu? Eu acho que tinha que ser assim. Senão fica muito difícil da gente passar, galera. Muito difícil. Bora lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. A gente tem uma vida, né? Bem difícil, né? Mas a gente vai tentar. Temos apenas uma vida, galera. Ah, meu pai do céu. E agora pra onde que eu preciso ir que eu não sei? Agora eu preciso sair, é isso? Eu não lembro. Acho que é, né? Agora a gente sai, não é isso, gente? Eu acho que é. Vai, lasqueira! Eu acho que é isso, gente. E aí a gente pega com os nossos pedaços. Ih, tô achando que não é. Tô achando que não é. Que a gente tinha que voltar lá. Ah, não. Tá certo. É isso mesmo, ó. Começou o ruim. Começou a dar o ruim. Eita, o que que tava escrito aqui? Meu pai do céu. Mãezinha, eu não sei pra onde vou. Tá tudo parede, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou subir. Ó meus itens tudo ali embaixo. Vou subir. Ok. E pegar o elevador, não é isso, gente? Que a gente precisa fazer? É. Opa, tem uma... Uma porta. Não. Ai, sai pra lá, cara. Elevador. Chega aí. Vem, elevador. Por favor. Chama o elevador, cara. Aí ele veio. Beleza. Só borinha. Tô nervosa. Mas a gente vai conseguir. Meus itens estão tudo ali, gente. Tem vários itens já. Foi. Ai, ato dois, ato dois. Ninguém merece essa demora. É capaz de ficar mais de uma hora esse game daí, hein? Que a gente conseguiu ir bem, né? Eu acho que é capaz de dar mais de uma hora. A gente vai dividir em dois. Vai ficar meia, meia hora. Porque eu tô sentindo que hoje a gente vai conseguir vencer, galera. Tô sentindo. Sim. A gente já tem a chave de abrir a lasqueira lá da cadeira. A arma, a gente ainda tem bastante tiro pra poder dar nelas, né? Então, bora ver se a gente vai conseguir vencer essa lasqueira ou não. Eu vou ter que ser muito cautelosa, galera. Pra conseguir vencer essa lasqueira. Vamos lá. Acorda, Renatinha, pato dois. Acorda, Renatinha. Pro ato dois, querido. Eu lembro que a gente achou uma chave que não sabia onde era. Eu acho que era a Dirty Green. Né? Foi a Dirty Green que a gente achou que não tinha lugar pra... Eu acho que era. Gente, tá tudo tão escuro. Ah, obrigada. Vamos lá, gente. Hora de acordar. Ah, ah, ah. Hora de acordar. Pegar o presente da Alicia, né? Da Alicia para Alexandre, que é a gente. Alexander. Vamos pegar nossa chave mística. E vamos voltar a dormir, que é o melhor que a gente tem a fazer, gente. Bora lá. Acordamos. E agora... Ah, gente. Aí não vale. Ah, gente. Sinceramente. Vocês viram o que aconteceu? O cúmulo do roubo. Não deu nem pra se mexer, nem pra esconder. Ah, vai se lascar também. Tô ficando com muita raiva desse game, galera. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.